Você quer embalagens, potes plásticos, de vidro, sacolas de papelão? É aqui na Embaleve Embalagens, porque a Embaleve Embalagens é a maior distribuidora de embalagens, não importa se é para a linha industrial ou a linha doméstica do sul do Brasil. Bom dia, Margarete! Bom dia! Me fale um pouquinho da Embaleve. A Embaleve é especializada em frascos de vidro e plástico para diversos tipos de envase e segmento. A gente trabalha com a linha de aromatizadores, sabonetes, potes e garrafas de plástico de vidro para a linha cosmética, alimentícia, bebida artesanal. Vocês trabalham tanto com a indústria como também a linha doméstica. A dona de casa preparou aquela geleia, aquela compota deliciosa, precisa de embalagens. Embalagens é aqui. Isso mesmo, nós temos diversos modelos de pote para compota, para bebida, que agora está se fazendo bastante bebida artesanal na linha de suco. A necessidade agora é o álcool. O álcool em gel, álcool líquido, embalagem, vão encontrar aqui na Embaleve. Isso mesmo, temos diversos tamanhos e modelos para o álcool, tanto em gel como líquido. A válvula pump, a válvula spray, tampa flip top, o jeito que você precisar da embalagem. Tanto para presente como também para empresa, sacolas de papelão, encontra aqui na Embaleve. Também temos sacolas, sim. Se você precisar montar o teu presente, vamos dizer, com vidros, bonito para aromatizador, faz o teu kit e já sai na sacolinha. A Embaleve Embalagens está nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook. Tem o site, é a mais completa linha de embalagens que eu vou encontrar aqui na Embaleve, que fica na Avenida Santos Dumont, número? 632. Telefone da Embaleve? 4101-8581. Você quer embalagens, não importa se é para a indústria ou a linha doméstica, você encontra aqui na Embaleve Embalagens. Vem pra cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho